Resumo da novela Contigo Sim das Tardes do SBT Leonardo cai num papinho sentimental de Alma de que está passando por problemas financeiros Alma oferece o dinheiro que lhe resta emprestado a Leonardo para pagar a dívida que seu pai deixou Leonardo fica comovido com gestos de Alma mas não aceita e fica muito impressionado com sua generosidade e promete que não esquecerá do seu gesto o que deixa Alma como esperançosa Leonardo liga para Angela e Aníbal aproveita para plantar a semente da dúvida em Leonardo Aníbal mente ao dizer que Angela está em um hotel atendendo um cliente e oferece os serviços de Angela para Leonardo Furioso Leonardo esbraveja ao pensar que se trata de uma brincadeira de mau gosto porém Aníbal desliga deixando Leonardo atordoado Mirtes reclama a Leonardo por ele não ter aceitado o dinheiro de Alma e se preocupa por ter que ser despejada de sua casa Leonardo sem paciência tenta fazer Mirtes entender que o dinheiro que Alma emprestaria não seria suficiente e que ela tem que começar a aceitar que eles terão de viver em seu apartamento a polícia encontra o esconderijo de Aníbal e ele troca tiros com a polícia Aníbal faz Angela novamente de escudo para se proteger e consegue acertar uma bala no policial amigo de Angela porém Angela cheia de coragem empurra Aníbal e ele acaba levando um tiro Aníbal fica vulnerável sendo assim preso pela polícia Alma encontra com Álvaro para revelar que está tudo pronto para colocar seu plano em ação Álvaro esclarece para Alma que ama a Angela e que está sendo conivente com este plano só para separá-la de Leonardo porém deixa claro que se acontecer algo a mais que possa causar mal a Angela ele mostrará o que ele é capaz de fazer por ela Leonardo revela para Angela sua aflição ao imaginar que poderia perdê-la e declara que não viveria sem ela porque a ama Angela também revela que ama Leonardo e que temeu em pensar que não poderia vê-lo nunca mais os dois se rendem ao amor mútuo e correspondido com aquele beijo apaixonado que a gente ama porém Angela quebra o clima ao impedir que Leonardo dê um passo a mais por ela ter tido um dia bem intenso Angela recebe uma ligação de Ege que avisa que está rolando umas fotos comprometedoras de Angela pelo grupo da faculdade enquanto Angela está no telefone Leonardo recebe as fotos de Angela que o deixa sem fôlego Angela tenta se explicar porém Leonardo é tomado por uma fúria de ódio e angústia ele começa a relembrar todos os momentos em que Angela saiu para trabalhar e omitiu o que realmente fazia Angela afirma que não se vendia e que não contou sobre as fotos por medo e vergonha Leonardo se mostra duro e cego pelo ódio e não aceita que Angela tenha escondido algo tão sério dele Angela fica decepcionada ao perceber que Leonardo acredita que ela realmente se vendia e vai embora sem dar mais explicações Samantha deixa Álvaro frustrado e revoltado após ele ler o contrato matrimonial proposto por Samantha onde ela exige que ele devolva todas as ações e o cargo que ele tem na empresa se ele atrair ou fazer algo que manche sua imagem pública Álvaro se incomoda por Samantha também chantageá-lo usando clarinha onde em uma das cláusulas diz que ele deverá pagar por todos os custos do hospital desde o dia em que ela deu entrada caso ele cometa traição ou se divorcie Samantha não se importa com as objeções de Álvaro e afirma que está se precavendo Álvaro tenta chantagear Samantha ao lembrá-la que ela detesta escândalos porém ao ver que Samantha é inredutível Álvaro acaba assinando o contrato ou seja, sua sentença de pobre burro empascado Alma faz uma visitinha inesperada a Leonardo e o encontra abatido se fazendo de amiga Alma revela que viu as fotos de Angela e ao ver que Leonardo está duvidando de que isso seja verdade Alma planta uma semente da discórdia ao mentir de que Angela tinha comentado sobre as fotos com ela e que supostamente o que está sendo dito seja verdade e amanhã eu te vejo por aqui e até o próximo capítulo não se divertiu mas ela está or cutter mas a festrução mais ela está orde as opiniões não